Estamos de volta no terceiro bloco do Trocando Ideias com o pessoal do projeto aqui do CEPEMA PJ+. Estou aqui com Vinícius, com Bruno, com Amira e com Júnior. Nesse bate-papo falando de mídias sociais, falamos de WhatsApp, Facebook e vocês comentaram a respeito das informações. Aí eu pergunto, no Facebook são informações ou são fofocas? O que que rola mais? Vamos começar com a Miri. Não que seja um comentário feminino, nada de alusivo. Não, eu acho que os dois, porque eu não posso saber o que está acontecendo ao meu redor o tempo todo. Aí vai alguém e posta, aí eu fico informada. Mas tem bastante pessoa fofoqueira que vai lá e posta da vida dos outros, do vizinho e não se toca que a vida dela também não está nada legal. Bruno, eu quero saber se você busca mais informações no Facebook ou vai buscar nos jornais online ou essas condições? Informações, assim, eu não procuro muito. Assim, elas que chegam até mim, assim, por alguém. Sério? É. Você não busca, então, informação? Não, eu busco. Eu busco de vez em quando, só que, tipo, não é sempre. Não é sempre. Não é um hábito seu. Não é hábito meu. Só que, tipo, tem vezes que não é nem notícia, nem fofoca. É boato. Que é o pior. Que é o pior. Porque já aconteceu até morte, né, por causa disso, de boatos lá no Guarajá. Então, aí, tipo, eu não consigo confiar muito quando aparece no Facebook. Nem até no jornal, de vez em quando o jornal próprio mente. O jornal não fala a verdade sempre. O jornal não mente. É completamente equívocos. É. É, logicamente correto. Um equívocos. É, tipo, eles... E eles não vão falar que... Eles vão perdoar de vez em quando. Se eles postaram aquilo lá e foi uma matéria grande, eles não vão corrigir. Gente, é só você correr atrás. Tipo, se você vai no jornal e vê aquela informação e você quer saber mais, entra na internet. Google tá aí pra isso. É, eu acho que o boato caiu no Facebook, em geral, já acha que é a notícia. Porque caiu no Facebook, o mundo todo já sabe. Caiu no Facebook, virou notícia, é isso? Isso. Praticamente isso. E Vinícius, você já caiu no Facebook como notícia alguma vez, não? Eu... Bom. E você vê muito isso, acompanha muito isso? Sim. É o principal atrativo, é isso? No Facebook ou não? As coisas que os outros postam. Eu vou mais ao Facebook à procura de saber sobre os meus amigos, pra conversar com eles. Mas, assim, informação quando aparece, até entra pra ver o que que é. Mas aquele fade de notícias passando ali, não dá uma corrida de olhos pra saber, opa, peraí. O que que tá acontecendo? Não, eu entro no Facebook, eu fico fazendo assim, passando. Aí quando eu vejo uma coisa da hora, eu paro, vejo, clico lá pra entrar no site. E dá uma curtida? É, dá uma curtida. Vocês consideram que tudo aquilo que está ali já começa com credibilidade, ou seja, postou no Facebook, vocês vão ler, mas vocês vão procurar se inteirar daquilo, saber se é verdade ou não, ouvir o que tá no Facebook? Tipo, mesmo que não seja a meu respeito, mas eu quero, tô interessado, eu vou procurar. Se for respeito da minha vida. Porque é que nem eu falei no jornal, se eu quiser saber mais, eu só procuro. Se chegaram uma notícia, duas notícias no Facebook. Uma que um OVNI, um extraterrestre, posou na Baixada Santista. E a outra falando mal de uma pessoa que você conhece. Qual você vai observar primeiro? A outra pessoa, porque é a nossa amiga. Você vai direto? Não, ele não deixou assim, numa coisa tipo amigo ou algo parente próximo, ele falou alguém que você conhece, então eu preferia saber do OVNI. Eu sou amigo, eu conheço, eu vou olhar pra ver se é verdade. Então a fofoca não é o principal. Se é geral, se é geral, se é alguma coisa mais, que entre em contato com todo mundo, eu vou procurar essa que entra em contato com todo mundo. Se for respeito só de uma pessoa, eu não vou procurar muito. A Tamir falou que a internet tem tudo, ela busca na internet. O que você costuma buscar na internet? Ah, aí depende. Tipo, eu gosto de música, aí eu vou procurar traduzir as músicas em inglês, resculto, faço bastante trabalho, ou eu vejo algo no Facebook, eu vou lá no Google, procuro. Pra tudo. E você acha que tá no Google 100% de tá certo ou não? Você tem a dúvida também? Ah, eu olho nos outros sites pra confirmar. Ah, mas tipo, se tá no Google e em todos os outros sites tá igual, e não tá falando nada de diferente, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que acreditar naquilo. Qual a maior fonte de informações pra vocês? De onde vem tudo? Além da telinha, né? Muita gente, a telinha ainda é, a televisão ainda é um dos grandes veículos, mas qual seria o segundo veículo que dá mais informações pra vocês? É porque ele não é uma página que você ir lá e você já vê o que ele tá dando. Você entra no Google, você pesquisa, vai aparecer milhares de páginas, você pode entrar em uma, você vai vendo qual que tá certo. Porque assim, porque nem pessoalmente você vai conseguir saber se é verdade. Se a pessoa viveu aquilo e falar pra você como foi, tudo bem. Agora se vir, tipo, a Tamile conversou com uma pessoa e a pessoa falou que outra pessoa matou outra pessoa. Como que eu vou acreditar nela, entendeu? Se ela não viu, não tava lá. Nem a própria pessoa dá tanta credibilidade sobre uma notícia, entendeu? Qual a fonte confiável pra vocês? O que vocês consideram ali? Eu vou buscar e tenho confiança naquilo que eu vou ler. Pesquisa. Acho que depende do assunto, né? Mas dependendo do assunto, eu acho que o YouTube, a TV Ninja, é onde fala de tudo, todo, sem se esconder nada. Porque, vamos supor, um canal, assim, que conhecido, tipo, as emissórias grandes, eles gravam, editam e mostram aquilo que vai render assunto pra eles, que vai gerar dinheiro. A TV Ninja, elas mostram tudo que tá acontecendo em tempo real. É só isso. Vocês concordam? Eu não conheço essa TV. Não conhece essa TV? Júnior. Em relação à questão do que vocês procuram na internet, daquilo que agrada e não agrada. Qual o assunto mais chato pra vocês? Ou os dois assuntos mais chatos, pra ficar um pouco mais, abrir um pouco mais o leque? Em relação à... Aquilo que você não quer saber na internet, aquilo que você não gosta de ler. Ah, é, então... É quando as meninas ficam, menina, homem, ficam mandando indireta. Toda hora, é. 10, 10 minutos ficam mandando, ah, aquela gravinha, não sei o que, não sei o que, e tal. Só apagar a postida. Aí, de novo, aí uns 10 minutos depois, outra indireta, outra indireta. Aí, não, aí não marca a pessoa pra saber que tá falando dela e coloca, a hashtag não é indireta, é indireta mesmo. Marcou a pessoa pra saber que tá falando dela. Acho que eu gosto, porque no meu Facebook dá bastante isso, é, quero 10 pessoas pra minha capa. Ou então, se 10 pessoas curtirem, vai acontecer isso e aquilo. É, quem nunca, tipo, escorregou no banheiro, curte aí, é, tipo, muito aprendido o curtir. Ou tem aquela, é, tá uma imagem lá, de Deus, do outro de diabo. É, tá assim, quem só olhar, vai pro inferno, e quem, e se você compartilhar, você vai pro céu. Ninguém provou isso até hoje, né? Ninguém provou. Alguém foi pro céu, eu espero, ou eu falo assim, pô, tô aqui, curte. Não, 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 não. Tem muita coisa, tem internet, vai. Colocar um assunto aqui, eu queria a opinião de vocês. Política. Política. Hoje em dia tá tudo muito estranho, aí tá tudo se aparecendo, ao mesmo tempo tá tudo escondido, porque eles dão uma informação, a gente não sabe se aquela é verdade ou se é mentira, aí fala que uma coisa é boa, aí quando a gente vai ver aquela coisa, que eu tô me referindo aos políticos, não era boa, e eles tão roubando demais, e não tá ajudando a população em porcaria nenhuma, então eu não procuro saber. Agora a mídia também tem na cabeça das pessoas jovens, né, como nós, que todo político é corrupto. Mas assim, tu escuta a palavra político, já vem na cabeça, o corrupto pro ladrão. Mas assim, pequenas corrupções, todo mundo serve, todo mundo faz, não é defender, é assim, é o meu ponto de vista. Tipo, se é alguma coisa que me agrada, eu não vou, tipo, chegar alguém e falar, ah, vota nesse candidato. Como eu vou votar naquele candidato que você não conhece? Você tem que pesquisar, se você não pesquisar, você não tá fazendo a sua parte. Aí, tipo, falar, eu, o que eu devo, mas quando uma pessoa fala uma coisa, sem mesmo saber, sabe? A pessoa não conhece, vai falar. Não, mas se eu conheço, se eu não conheço, eu vou começar a falar tal, 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 não é verdade. E corrupções, assim, todo mundo pratica. Tipo, você tá lá na fila, chega um amigo seu, você vai lá e passa a pessoa na fila. Isso daí é uma corrupção. Você vai trabalhar, e você não, você tá no dia de trabalho e quer faltar porque tá com a dor de cabeça. Depois vai lá no médico, só porque tava com a dor de cabeça. É uma corrupção, sabe? Tá no nosso cotidiano, não são todos. Eu concordo com você, ao mesmo tempo, discordando. Porque quando você fala todo mundo, você tá generalizando tudo. E não é todo mundo que faz isso. A maioria é, mas tem uma boa parte pequenininha ali que não faz. Não, mas assim, corrupções todo mundo faz. Todo mundo comete alguma corrupçãozinha. É. E com relação à política, né, que é o que a gente tá falando e não dos outros. Tem que pesquisar, tem muito a gente que pesquisar. A gente tem que ir muito correr atrás, porque hoje em dia, eu acho que tem muita gente entrando na política só pra ganhar dinheiro. Mas deixa eu fazer uma perguntinha aqui pra vocês, seguindo nesse caminho. O que que é? O político é corrupto ou o homem é corrupto? Então a corrupção é algo do homem. Homem, mulher, tanto faz, não falo de sério. Do ser humano. Do ser humano. Então a corrupção, ela vem do poder, do caráter, do quê? Do poder, do caráter da pessoa. Porque a corrupção, é que nem eu disse, é todos que cometem pelo menos uma na vida já cometeu. Ou então uma na vida já vai cometer. Passar na fila do banco. É, passar lá na fila do banco. Algentino, na fila da padaria. Isso, é uma corrupção. É a lei que gera, que a gente chama, levar vantagem e tudo. É dos brasileiros, então? Não, é de todos. Tem isso no mundo todo? É, é uma corrupção. É, tipo... Se eu tô muito apressado e tem uma menina na vida, eu posso pedir. É uma corrupção, porque todo mundo pode estar com pressa lá e pegou uma fila. Não, mas tipo, todo mundo vai chegar uma pessoa, tem uma pessoa que tem que estar cinco menos um trabalho. Chega lá, tem dez pessoas na frente. Aí tu chega, tu tem, mesmo que tu tenha dez minutos, passa lá na frente da terceira. Aí ele vai ficar uma a mais e vai demorar mais tempo pra ele. É uma corrupção. Eu acho que sobre isso eu não deveria falar como corrupção, porque a idosa não precisa passar na fila. Então eles não estão sendo corrupidos a mais habilidade deles. Não, isso daí já é outro módulo. O sistema, digamos, vamos manter essa fila, que vocês gostaram de falar da fila do banco. Você tem uma fila no banco em que as pessoas ali chegam e se posicionam com a ordem de chegada. De repente, o Júnior tá lá com dez contas pra pagar, aí chega o Vinícius com mais trinta contas e entrega pra ele. Ó, quebra o meu galho. O Júnior estaria desrespeitando, ajudando o Vinícius, mas desrespeitando a todos os outros que vêm depois dele na fila. Porque vai demorar mais, porque tipo, o certo é todo mundo pegar a fila. Assim, eu mesmo já, eu vou falar, eu já peguei uma fila, tipo, uma pessoa tá na minha frente, falo pra ela fazer alguma coisa pra mim. Eu já fiz isso. Você já corrompeu. É, eu já corrompi. Agora, tipo, se eu sei, mesmo que eu não tenha muito tempo e tenha que pegar a fila do banco, eu vou ficar parando pensando. Se eu passar na frente dele, tipo, a pessoa pode estar com menos tempo que eu e eu vou passar na frente dela. Isso é justo? Não é justo. É injusto, não é? Então, é uma corrupção. Você que polemizou... Eu não acho isso. Porque se, por exemplo, o Vinícius me entregou as 30 contas, o que eu vou fazer no caixa é problema meu. Se ele me deu as 30 contas é pra mim pagar. É porque... O que eu estou indo fazer é meu. Porque a sua vez no caixa, você usa da melhor forma. Eu tenho a sua vez e eu uso da minha forma. Mili? Você entregaria 30 contas pra ele ou pegaria a fila? Ah, ele é feio. Não, 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 porque você faz isso na escola. Não gosto. Não, não é pra mim. Você já faz isso, não é, gente? É isso. Será que eu tiro, não? Será que eu tiro? Fila. Eu odeio ficar pegando fila. Aí eu vou lá na frente e pronto. A gente falou de economia. Vocês acompanham um pouco de economia também, não? Nada. Só no jornal de noite, né? Eu assisto. Quando vocês passam na frente da televisão ou vocês sentam pra assistir? Eu gosto de assistir jornal. Você gosta? Mas pra ficar autoavizado mesmo. Mas eu gosto de assistir jornal. Até quando eu acordo, aí já tá no jornal. Eu assisto. Já é rotina. Eu assisto. Tem até que eu tenho o WhatsApp do jornal, né? O do Bom Dia Brasil. Você tem o WhatsApp Bom Dia Brasil? O Chico Pinheiro vai gostar dessa coisa. Pronto. Não sei nada de economia. Tipo, o que for me interessar, eu só procuro quando for me interessar. Esse é o meu problema. O que for me interessar, você corre? O dólar subiu e você olha ou não? Hã? Não. Aí eu vou ver. Porque isso daí, tipo, me desrespeito e desrespeito às outras pessoas. Porque isso me desrespeito e das pessoas. Agora, se, tipo, você não for comprar alguma coisa, então, não estiver ligando ou tiver alguma coisa melhor de votante, eu vou fazer outras coisas. Já que a gente falou que o Júnior estava no banco, Júnior, você, economia, te atrai ou não? Se eu dei alguma coisa? Eu não desrespeito. Por exemplo, o que tem ao meu respeito? Coisas tecnológicas, celular, computador, coisas de música, violão, essas coisas. E isso eu vou procurar. Se a economia está bom para mim, está bom. Você não vai buscar a informação. Eu posso até falar de inflação, não sei o que significa, mais ou menos. Procura um Google. Procura um Google. Obrigado. Eu acho que esse aumento de muita coisa é uma coisa de não ter que interessar, se fazer. porque, queira quem não, a produção nem sempre é daqui. A produção vem de fora. Vocês acham muito complexo, Mili? Muito complexo esse negócio de economês? Economês é muito complexo para você? Economias, inflação? Ou jovem? Procura saber? Porque isso cabe a mim, né? Isso está refletindo em mim também, no meu bolso. Dói. É bom saber. Nós vamos estar chegando ao finalzinho desse bloco, mas eu tenho que fazer uma última pergunta para vocês, e vocês vão falar um pouquinho sobre isso. Sobre o que vocês esperam? A cidade que vocês esperam, um ponto que vocês gostariam que melhorasse. Citem algo que vocês gostariam que melhorasse. Tudo. Como, para vocês, como cidadãos, e cita o que vocês devem fazer para que isso aconteça. Respeitar o outro. O que você gostaria que melhorasse? Na cidade? Em todo, na tua vida como um todo, no Brasil como um todo, na cidade. O respeito. Respeito? É. Mudar a pessoa com a outra. Porque se não houver respeito, não haverá mudança mesmo. Respeito. Cidadaninho, respeito, né? Cidadaninho, respeito. Você faltou me dizer o que você está fazendo para mudar isso. Eu procuro respeitar os outros. Agora, para ajudar a comunidade. Respeitando os outros, acho que já é um bom começo. Eu procuro, né? Informações, tipo, quando tem sessão que dá para mim, eu vou... Porque eu já trabalhei também na prefeitura, né? Eu já fui aprendiz, eu saí de lá porque eu não gostava da entidade que eu trabalhava. Eu gostava da prefeitura, mas não gostava da entidade. Aí, eu procurava informações do que estava acontecendo. E ainda assim, eu procuro de vez em quando. E ele? Acho que também, assim, consciência e bastante respeito. Tem que ser bastante consciente hoje em dia. E o que eu faço para mudar isso? Eu pratico respeito, falo isso para o próximo. E com relação à consciência, eu sou bastante consciente com tudo. Então, vamos levar para o meio ambiente. Eu não fico jogando lixo na rua. Eu guardo coisas no meu bolso. Até chegar perto de um lixo. Eu cobro a pessoa respeito e maturidade. Porque isso é imatura. Não dá. Não dá certo. Todos falaram em respeito. Então, eu vou complementar a pergunta. Eu estou fazendo um único questionamento. Quem de vocês levantaria dentro do coletivo para ceder o espaço, o assento para uma pessoa mais velha? Óbvio. Todos? Eu sou em privação. Eu faço isso. Eu gosto de ficar em pé. Nonos. Parabéns. Estamos chegando ao final, então. Vou pegar a palavra de... Eu costumo dizer considerações. Mas vamos pegar o recado de cada um de vocês. Começando pelo Júnior. Para quem está nos assistindo, o recado. O recado é que todo mundo seja mais consciente e menos preconceituoso. Conrola com essas partes. Mili? Consciência também e vamos prestar atenção, né, gente? O mundo está acabando, a gente tem que preservar. Respeito, preservação ao meio ambiente. Até mais, não deixar para os outros. Vinícius? Igualdade e respeito, né? São os pontos sociais para que o mundo evolui. A professora de vocês, qual o nome da professora de vocês que estava aqui? Elane, coordenadora Elane. Mandar também um grande abraço para a Elane, agradecendo a consideração dela conosco e no agendamento aqui com vocês. Agradecendo, muito obrigado, Vinícius, Bruno, Mili e Júnior. Obrigado, parabéns. E a gente agradece a participação de vocês aqui no Trocando Ideias. Obrigada. E assim chegamos ao fim deste programa, Trocando Ideias, o espaço reservado para você, jovem. Está falando sobre todos os assuntos, os mais variados assuntos, um espaço dedicado à juventude. Agradecendo a sua audiência. Continue na grade programação da sua TV Câmara. E até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho